As histórias de cada morador da Rua D em Campinas são bem parecidas. Eles invadem a casa, retiram tudo que tem de valor e assim, a gente sai para trabalhar, não tem hora, é de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora eles estão chegando, estão querendo realmente pegar o que a gente conquista com muito custo. Cheguei em casa, tudo revirado, roupa para um lado, as minhas semi-joias, os materiais que eu tinha, foi tudo roubado. Ele chegou já com facão e trouxe meu neto que estava no outro quarto, trouxe ele e colocou ele na cama amarrado com fio de televisão. Os bandidos só não tinham entrado em três casas da rua, uma delas era da Sandra, agora não mais. Infelizmente, a insegurança está demais, levaram notebook, celular, reviraram a minha casa todinha, eu fiquei em pânico. Essa casa aqui é do Tiago, só que eles já entraram duas vezes e uma outra vez que você também foi roubado, o carro estava estacionado na porta de casa e... E roubaram o meu estepe. E foi por volta umas dez e meia da manhã, eu tinha acabado de chegar de um reunião com o cliente, no que eu adentrei a casa e saio novamente para ir em outra reunião, deparei que o meu carro foi um estepe. E... levou. Na rua de baixo aqui é a Alameda Cascavel, olha só como está alto o mato por lá. Segundo os moradores, isso ajuda com que os bandidos se escondam e tirem a paz de todo mundo que mora por aqui. Outra coisa também que tem tirado o sossego é essa casa aqui, ó. A casa está abandonada e está servindo de mocó para os ladrões. Vocês já reclamaram disso aqui? Como que é a situação? Já reclamamos, chamaram a polícia, o dono morreu tem três anos, aí os malas roubaram os portões, aí nós vizinhos fomos arrumando como deve, o vizinho do lado... Vocês vizinhos que colocaram aqui, que fecharam essa entrada aqui, aqui era lugar de portão e até o portão eles roubaram? Roubaram os portões, as janelas, o vizinho do lado, lá do lado, que mandou fazer o muro, porque estava roubando lá na... lá na... lá na... lá na flote dele. Outra situação até curiosa é desse carro aqui, ninguém sabe dizer se ele é ou não roubado, mas está abandonado aqui há sete meses. E os vizinhos disseram que a polícia já veio aqui, já conferiu o placa, mas ele continua aqui. E qual a situação desse carro? Esse carro chegou aqui tem uns sete meses, mais ou menos, e chegou inteiro. Tinha roda, tinha os vidros, tinha tudo. Aí, com o passar do tempo que o pessoal foi frequentando a rua aqui, passando a rua vendo que o carro estava abandonado, eles começaram a depenar o carro e se encontram nesse estado aí. Tudo que não tem aqui é porque foi roubado? Exatamente. Todo dia tem uma pessoa aqui que está tirando alguma coisa do carro aqui. Enquanto estávamos no lugar, não passou nenhuma viatura da polícia militar. Os moradores pedem mais policiamento para a região. Se tivesse uma segurança melhor, que tivesse realmente que o pessoal conseguisse manter pelo menos uma viatura circulando aqui, uma viatura da polícia, porque está difícil você sair de casa para trabalhar e voltar sem as coisas. Tem que ter policiamento aqui, tem que ter mais segurança aqui no nosso setor. Policial fazendo ronda direto, porque às vezes só passa uma vez ou duas vezes, então precisa ter direto. Está preso na sua própria casa, quando os ladrões estão soltos, nós estamos presos na nossa casa. O medo é horrível, você não sabe a sensação que a gente tem de ter alguém te ameaçando.